Música Música Amor, lutando Amor, lutando É destruição Música 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 Amor e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou e tal Tudo é bom que te aturar, embora não se desfaz Tudo é bom que te aturar, embora não se desfaz Até que te acorde aquele dano, é tão grande Eu vou ver um bagueteu, sua nota, quando até limpar, diminuir o engatão O índio e milão, se torna sua família, só curra da moralidade, ama de privado Amor e tal, é que eu estou e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou e tal, é que eu estou e tal, é que eu estou e tal Amor e tal, é que eu estou 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 e tal E antes de sozinha, pois teus pais não voltarão É isso que é guerra contra a população E a luta não termina apenas para nós Não temos opções, porque eles estão só Lutar nem por causa, nem por causa, nem por causa A vida está de novo, pois teus pais não partir Não deve libertar, mas teus pais não morrer Mas quando eu te atingir, eu te atingir E antes de sozinha, pois teus pais não voltarão É isso que é guerra contra a população E a luta não termina apenas para nós Não temos opções, porque eles não estão E sabe por que tá tudo em si bem? Estão ali Apenas é que fazem, pois não podem se adigir No tempo de passar, eu sempre devo ir morrer Mas eu sou muito grande, eu sou de proteger Eu! Morrer some money, que anda bem, o garcinho, eu sou de teus tão grande Que tem victoria sempre, mas eu sou de verdade Que não sabe o que quer, eu sou de verdade Que não sabe o que quer Vitória de Marcos Vitória de Marcos Seu Deus é grande, e agora vai o caminho Seu Deus é grande, e desde nós, desde o pão, Seu Deus é grande, e não dá-me, eu me quero, Seu Deus é grande, e não dá-me, eu me quero E não dá-me, eu me vou, e não dá-me, eu me vou O teu não vai tentar, e não se enganou, O teu é intimidado, não pode ajudar, E não há um fiar, e não há um inseguro, E que eu desfanderei, foi pegado da cruz, E não dá pra você, só para seu dinheiro, Paga vida, e não, o teu não aringou Morremos pelo risco, de peso exigir, Mas somos enganados, porque não é teu Fugimos da verdade, pois não há solução Recorremos à igreja, em busca do perdão O céu não vai evitar, e sem desgadar Não tem indignidade, não pode endudar É por hipocrisia, e não desistirões Quando a paz te dá, e não é bom E nem zoa o lá, e não dá-me, eu te amo É por hipocrisia, e não dá-me, eu me voa A pegajão, o céu não enganou Нов点ueral O céu não dá-me, é pięnes, nem 설명ou Não façoar aumento, doда, já A pegajão, o céu não é del50 O céu não penifique, nem económico No papel, e não tem desgadar A pegajão, o céu não entonha O céu não vai tentar, e sem desgadar Amém, 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 amém 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 mente de patatinho, eu tô assis enri, ó, filha de patate, eu tô assis enri Seu dano, quer a canção, simplesmente me desiste, confusa, morreu, me lembre a pouco do cara, por causa, liberdade de caralho, meu, meu Tobe de ser perete, foi patinado, eu tô assis enri eu tô assis enri, ó, filha de patate, eu tô assis enri TENDÊNCIAS FALTAS Eu já tô em ferro do povo da hipocrisia Capitalista, pobre de sol Pende sua própria vida em troco de papel Amigo, já não existem mais Que sabe que sua família conseguirão na solução Tanda a ganancial, prepara o estado decadente Escondendo a verdade que está em sua mente Acheada e corre com suas veias Todas entupidas por palavras Em sentido invertido em seu vaso inexistente E com a sua escuminação Junte só na sua verdade Suas palavras de alição Retome a realidade Foda-se, a sua estúpida razão Foda-se, o adentro de personalidade Foda-se, a sua estúpida razão Foda-se, o adentro de personalidade Foda-se, nada mais importa Foda-se, ele é o que ele quer Limita o seu final Foda-se, nada mais ignorando Sua própria moral Alvaçante, tornou aliado E agora Se acha o pai oral Na verdade O excluído E na sua vida Ele tenta contornar os problemas que eu sou Talvez preida e me santa perdão Desde que acude e provoque Sua própria destruição Garância Subidez Ignorância Improfizia Eles dão sentimento Em que dá a sua vida Que lhe afasta Somente ele Somente ele Quer Eles são as falsas Sentências Somente ele Somente o que ele quer Somente Somente ele Somente o que ele quer Somente 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 o que ele quer Somente o que ele quer Yo, 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 yo Vem o dor de tempo Mudei a minha Jumbo de gol Rapo na cadeira Dentro de um ar Corrojo Só pedi besteira Ainda questionando Por que é que eu estudei Nunca fui valorizado Nem depois que eu me confiei O que é que eu estudei Eu ficava o dia inteiro Pois não está em sol Trabalhava o dia inteiro Ao ficar em casa A conheça do meu pai É um dia odiado Eu não aguentava mais Diabo de casa Pra nunca mais voltar Mas eu não repeti Quanto tinha de morar Que aprendi na escola Pois por aí Duzão Hoje eu vivo na sua Você aprendia a ser ladrão Botei a minha Subestruti com o rapo Na cadeira Dentro de um ar Escola Hoje Só pedi besteira Ainda Que este ano Por que é que eu estudei Nunca fui valorizado Depois que eu me confiei Eu não aguentava mais O que é que eu adoro esse curão Não tem conta que eu te vi Perdi pra injustiça e duvidosa Do povo que consegue prosseguir Alvo, perdoa minha mente Perceber passeio E salvo de agulhia O que é que a ignorância cada dia Perceber passeio E salvo de agulhia O que é que a ignorância cada dia Dominar se torna o agressivo O que é que eu adoro? O agredito do egoísmo O fuso todo vai embaixo do sol Que dela Um beijo se despreta Pousinado e companhia Mente e humildade Dá-nos em justiça Vem o caminho Abra os seus olhos e vende enxergar A verdadeira realidade que teremos que enfrentar Abra os seus olhos e vende enxergar A verdadeira realidade que teremos que enfrentar E não esqueça Domínio, atitude, resistência, reflexão Domínio, atitude, resistência, reflexão Percebendo vazio e salvo de agulha Aumente e ignorância a cada dia Percebendo vazio e salvo de agulha Aumente e ignorância a cada dia O melhor caminho Estamos condenados a seguir um caminho traçado por homens Onde nos impõe o suprimento consequente Bem que servido do outro Você tem que aceitar as guerras, uma violência contra o ser humano Vai! O homem me torneu, se a bomba não ganhar Não me criou, batalha, não me o ano vai matar Vivemos em pessoas que não sabem o que fazer E vivem pra passar, que matam pra morrer Não sabem por que, mas nem por que estão ali Apenas peguem homem, pois não podem resistir No campo de batalha, tentem medo de morrer Mas o homem me torneu, tentando proteger Dentro da escuridão, a voz se vai chegar É quase que fazenda, chega a guerra a dominar Agora estão na guerra, as boas finas acabaram Vendo o corpo jogado, que eles mesmos mataram E antes que sozinha, pois seus pais não voltarão É isso que é guerra contra a população E a luta não termina, apenas para nós Não temos opções, por que estamos sãs? Não dá tempo, não tem nada, nem por que estão ali Apenas peguem homem, pois não podem resistir No campo de batalha, sem medo de morrer Mas no fim dos diórdios, tentam se proteger Criado que fazia, pois seus pais não voltarão É isso que é guerra contra a população E a luta não termina, apenas para nós Não temos opções, por que estamos sós? Não sabem por que nada, nem por que estão ali Apenas peguem homem, pois não podem resistir Nos campos de batalha, sem medo de morrer Nas contas dos diórdios, tentam se proteger Criado que fazia, sem medo de morrer Criado que fazia, sem medo de morrer Criado que fazia, sem medo de morrer Tem sonho das flotas de risco Alguém virando a fogueira Sobre o corpo e se desforrai Os seus olhos contemplam a chama E o alto lembrança do trás Viro, pipoca, maturada E a noite se torna cruel Pelo brilho das trevas, meu dedo Sentimento que daima sofia Então vou, só passar dos tempos Coitadoras não parecem passar O silêncio, o retardo sanguíno Conte os faros de bola de fogo Pelo BRASIL Pelo BRASIL Pelo BRASIL Agonia de gritos sem rumo Alimentam de tudo e os agentes Veias que te laçam na face Sobretudo ao busca do sangue E misturam vários orgulhos Algum carne de composição Vidas que antes sem braça Aquecer esse corpo gelado E agora o sombrilho da noite Em espécie de olhar no fundo E em cabelos, algo que faz Ao abrir no escuro que expulso Música Sobre o gás de gás da discriminação Que o jardim do impor é sobre a população Mas o pobre nem por pobre e também trabalhador Se não fosse essa raça que é do grave pênior Se as coisas estarem em pior situação Nós vendemos muito sangue contra a civilização Música Onde é que é que é a força do seu bote do poder? Focando e bastando sem nem responder por quê? Mas assim se ganha pela discriminação de cor Tudo que é discriminado por classe do penhão Se as coisas são usadas para nos discriminar Não apenas a forma, nossa forma de pensar Assim do jogo sujo pela manipulação Promete ignorância, garante a visão Considera o racista preconceito imbecil Não existe! Considera o racista preconceito imbecil Não! Não existe! Não! Não existe! Não! Não existe! Não! E concorda o novo e a base definitiva O que é isso? Que não me faltou Já na hora de recorrerá Pelo sincero Preciso arriscar Preciso arriscar Vamos no melhor Justiça A impuração é dor Pesa tudo como está Falta, desgança todo sofrimento Incinência, perdida, desgança o coração O que é isso? É isso, é isso não é o que vai O que é isso eu tenho que curar o seu Eu não me fico então Tem uma pessoa tão A cor das minhas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?